Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Cláudia e este é o prazer da cocina. O vídeo que eu vou mostrar hoje é muito simples. Vou-vos ensinar a fazer negrades de frango. Tenho duas formas de fazer este negrades de frango. Uma já está no blog e eu vou deixar linkado na descrição. E é com o peito de frango picado, muito bem temperado e que eu moldo em pequenos pedaços. Mas o que eu vou mostrar hoje é ainda mais simples e dá menos trabalho. E é com o peito de frango cortado em pequenos cubos e depois todo o resto do processo para fazer os nuggets. Mas passei-me a dar receita para vocês verem como é muito, muito fácil de fazer. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é cortar o vosso peito de frango em cubos. Mas como é para fazer nuggets? Comvém que eles tenham todos mais ou menos o mesmo. Um tamanho mas claro. Não vamos estar aqui de régua a medir-los. Vocês mais ou menos acedem qualquer coisa do género. Vocês cortem então o vosso peito. Não desta forma. O ideal é vocês não deixarem o vosso peito de frango muito alto. Se ele estiver com a faca, cortem para tornar um bocadinho mais fino. Porque senão é muito difícil depois de cozinhar. Coloquem tanto o vosso peito de frango já cortado numa taça para passarmos à parte dos temperos. Eu temperei com sal, com pimenta. Depois dei uma ligeira mexidela. Adicionei um bocadinho mais de sal e de pimenta para que todos os pedaços de carne recebam temperos. Pontei dois dentes de alho esmagados. E ele tomou de um limão. Desci muito bem. Também com película aderente. E deixei repoldar. Assim, eu deixei meu peito de frango a marinar durante a noite. E foi de um dia para outro. Ou seja, se não quiserem estar à espera tanto tempo, tudo menos uma hora com um peito de sal a marinar. Para que ele tome os sabores dos temperos. Porque senão também a nossa cara não vai ficar a saber a nada. Com um peito de frango marinado, vamos passar à parte de preparar a nossa estação de trabalho. Para depois podermos fazer todos os panadinhos. Então, eu coloquei farinha num prato. E temperei-a. Temperei com um bocadinho de sal e pimenta. Estes temperos são ao olho. É um bocadinho difícil de dizer a quantidade que eu adicionei. Mas talvez uma colher para duas chaves de farinha. Talvez uma colher de chá de sal e outra de pimenta sejam suficientes. Misturem bem e reservem. Outro prato, coloquem dois ovos. Eu coloquei dois ovos. Ou seja, vai depender da quantidade do frango. De nada que vocês queiram fazer. Mas eu coloquei dois ovos. Sempre adicionei. E batia-os bem. E adicionei um pouquinho de água ou fria. Para formar os ovos um bocadinho mais. Para dilui-los um bocadinho. A ser mais fácil depois de passar o frango pelo ovo. Reservem também. E agora, a parte do pão ralado. Eu utilizei Panko. É um pão ralado japonês. Ele é mais crocante. Tem uns pedacinhos maiores de pão ralado. Por isso é mais crocante. A este pão ralado. Eu adicionei meia chave de queijo ralado. Eu utilizei um peixe português. Que é o queijo da Ilha de São Jorge. Mas vocês podem colocar aquele peixe. O que vos aproveitei. Um ou outro. Qualquer. Não importa. Juntei também duas colheres de sopa. Só de ser bem picadinha. Misturei tudo. E depois. Coloquei a minha linha de montagem. Toda direita. O prato da farinha. O prato do ovo batido. O prato do pão ralado. E um tabuleiro focado com papel de sal. Para colocar para todos os meus nuggets. O prato do pão ralado. O prato do pão ralado. O prato do pão ralado. O que eu faço. É pegar um bocadinho de nuggets. De peixe de frango. Passo na farinha. Passo no ovo. E depois passo no pão ralado. E coloco no tabuleiro. Nada mais que incluso isto. com o pão ralado. Com o pão ralado. E aliás. Vamos fazer o pão ralado. quente, 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 no ventilador para base dos outros quentes. Podem frita-los em óleo bem quente ou então podem também colocar no forno. Para o óleo ele tem que estar bem quente mas também não pode estar demasiado quente porque se não ele não ganhar muita cor por fora ele não ficar quente. Tem que estar um no intermédio. Não coloquem demasiado na estima talvez porque senão o óleo vai baixar muita temperatura. Já como falei disso noutros vídeos. Podem colocar alguns e depois fechar, fritar, fechar mais o caminho. Percoar com outro e não aceito. Sem ser muito complexo mas com cuidado para que o óleo não fique muito frio. Para fazê-los no forno eu coloquei-os no televoleiro com raro como para o hospital e adicionei um bocadinho de spray que eu tenho. Pus-os no forno pré-quecido a 170 graus e demoraram mais ou menos uns 25 minutos para ficarem prontos. A meia deste tempo que eu fiz foi virá-los para que eles ficassem duradinho no televoleiro. Claro que feitos no forno ficam igualmente deliciosos. Mas a verdade é que os alimentos são melhores. É verdade. Têm um aspecto mais bonito também. Mas sim, são muito mais saborosos. No forno são muito mais saudáveis. Portanto, fica ao longo do que eu tenho de fazer. E uma forma ou fazer da outra. É como vocês quiserem. E pronto, a receita é só isto. Os nuggets são mesmo fáceis de fazer. Como já vos disse no início do vídeo, na descrição eu deixo ficar o link para outra maneira de fazer nuggets. Se vocês quiserem, deixem ficar nos comentários que eu qualquer dia faço um vídeo com essa segunda forma de fazer nuggets. Mas deixem ficar então no vídeo dos comentários que vocês quiserem. E pronto, é só isto. É uma estratégia muito simples, muito básica. Mas que eu achei que merecia estar aqui no canal. Porque são policiales. São policiales e fáceis de fazer. E são perfeitos para termos no congelador e utilizarmos naquelas emergentes. Vejo mesmo muito bom. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam, deixem o vosso like. Estou a contar com ele. Estou a contar com os vossos comentários. Com as vossas sugestões de receitas e de vídeos que querem ver aqui no canal. Não se esqueçam de subscrever, se ainda não o fizeram. Ativar o sininho para receber as notificações. Se experimentarem a fazer estes nuggets de vídeo de fotografia. Partilhem no Instagram com a hashtag O Prazer da Pequinha. Adicione-me por lá. Meu nome é Cláudia Ralha. No Facebook, Pinterest e no Twitter. Encontram-me como O Prazer da Pequinha. Eu despeço-me com muita, 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 muita amizade. Com muito carinho. E aí fica um encontro marcado para o próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.